Eu estive lendo que o seu alcance é muito grande na casa, no total dos seus seguidores, 2 milhões de seguidores. São seguidores, é somatória, é um somatório do mês, de pessoas únicas, ou a mesma pessoa que vem várias vezes e acaba acumulando, não deixa de ser audiência, né? Explica pra nós. Sim, então, no Instagram a gente está com mais de 260 mil seguidores. O alcance semanal no Instagram é um milhão de pessoas no feed. Nos stories a gente tem um alcance de 500 mil pessoas por semana. Na página do Facebook a gente tem 1 milhão e 700 mil seguidores, o alcance é 18 milhões de pessoas por mês. O alcance é um somatório de um determinado período. No Facebook é medido por mês, no Instagram por semana. Isso aí é uma... Você não atinge só Sorocaba, o seu sorocabanismo já virou... Passou dos limites de Sorocaba, não é verdade? Sim. Fala um pouco disso. É, no Instagram... Tem sorocabanismo em todo lugar do mundo? Então, vai ver. No Instagram, como a gente está com 260 mil, 90% dos seguidores é de Sorocaba. Então, lá tem uns 230 e 40, não sou bom de matemática, mas tem essa faixa. Um terço de Sorocaba está aqui, está no Sorocabanismo. Já no Facebook, toda cidade segue. A gente tem um público de Sorocaba de 430 mil pessoas seguindo de Sorocaba, que é o pessoal que tem internet, que tem Facebook. O restante é de São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Roraima. Japão, Inglaterra, Portugal. Tem França, Itália, Itália. Eu tenho também. E eles mandam conteúdo para a gente. A gente vai fazer, semana que vem, a gente vai fazer uma collab com um rapaz que mora nos Estados Unidos, que vai mostrar os carros lá dos Estados Unidos. A diferença, se o povo dá seta lá também ou não dá seta. O acolhinho... As sorocosas de lá, né? Vai mostrar as sorocosas de lá. Ele é de Sorocaba, mas está lá isso aí, gente. Mas a história dá seta para outros países. Sorocaba é referência.